Salve galera, você está em Futebol de Rua HD, eu sou o Vini Futs E hoje eu vou apresentar pra vocês o drible do carro... Céu Mano, é muito louco que eu inventei Faz pouco tempo, ainda tô testando Mas já funciona, e eu espero que vocês gostem É uma mistura com girinho, com pulinho Com bagulho muito louco, ninguém vai entender nada Na sua quebrada, e é nóis Galera, o primeiro passo pra fazer o cortinho Do carrossel, é muito simples Você vai pegar a sua perna forte, vai pisar na bola Pisou na bola, você vai Jogar pra fora, assim, ó Tipo, sentido a sua perna forte Então eu tô com a esquerda, eu vou jogar pra lá, ó Beleza? Então pegou a bola Puxa ela um pouquinho pra trás E dá uma batidinha pra fora, ó Um, dois De novo Puxa pra trás, batidinha pra fora Pra trás, pra fora, simples, ó Beleza? Quando você puxar pra fora Aí que tá o pulo do gato Que você já vai começar a subir no cavalinho Pra fazer o carrossel, é simples Você vai jogar pro lado E vai prender com a perna direita Beleza? Então vão ser tipo três toques na bola Pra trás Pro lado Direita Ou a perna fraca ou a perna forte Como eu tô puxando com a esquerda Então vai ser um, dois, pá Se você estivesse fazendo com a direita Seria um, dois, pá Beleza? Quando o cara é ambidestro Essa eu acho que eu sei fazer com as duas Fiquem ligados aí Destros e canhotos Essa é pra vocês E mano, antes de mais nada Olha essa graninha vermelha aqui Cê é louco Olha o contraste, olha o contraste Cê é louco Mano, estamos aqui diretamente do Playball Pompeia As melhores quadras de society Pra você vir com a sua galera Bater aquele futebol Muito obrigado pela recepção Estamos juntos Aí, então vamos lá Dribrinho do carrossel Joguei pra trás Pra frente Prendi Aqui que tá o pulo do gato Quando você prender Com essa perna aqui Você vai ter que dar um pulo assim Pegou? Não, né? Muito difícil, né? Eu vou fazer de novo Bem devagarzinho Um, dois, três, quatro É meio que o drible do Karate Kid também Tô vendo que você ficou na posição de jiraya maluco De jiraya, né? De jiraya maluco Mano, quando você prender a sua perna aqui Você só vai trocar de perna, ó Trocou de perna Beleza? Muito simples Se você não entendeu Volta aí o vídeo que você vai entender Beleza? Então qual que é o segredo do... Ah, Vini Mas você tá aí pulando que nem um louco Tá falando de carrossel Mas e esse cortinho do carrossel? Como é que funciona? Eu vou tentar fazer tudo rapidinho Pra vocês entenderem, ó Posso chamar um ajudante? Sim Leo! Cheguei Oxalado Já vem doido O que é isso? Tá vendo o tutorial? Ele não entendeu nada Poxa, essa daí é nova, hein? É o cortinho do carrossel Fabinho de novo Cirilo, Maria, Jo, aqui na torre do Lumbus Agora vai estar aqui na sua frente, ó Parado Sabe quando o cara vai falar assim pra você? Para na frente dele que ele não faz nada Para na frente dele que ele não faz nada É só parar Você vai dar a bola pra ele Você vai voltar Vai girar Quando ele vir pôr o pé na bola aqui, ó No carrossel, você sai, ó Ó Ó É o tibinho do carrossel Entendeu? Vamos lá de novo, Leo Vou fazer aqui com você Os passos em câmera lenta, ó O marcador tá aqui, ó Aí tá os caras falando Para na frente dele Ele não faz nada Para na frente dele Você vai jogar Parou aqui, ó O meu carrossel O cara tá poupado Quando ele poupado, você só vai fazer assim, ó Ó O caminho livre pra você sair, ó Vamos, maluco Então eu vou fazer mais uma vez, rapidinho Bora Bem rapidinho aqui, ó Vida real, vida real, vida real Vida real, vida real Vida real Caramba Funciona mesmo, hein, véi A primeira vocês acharam que era brincadeira Que eu tava interpretando Mas foi sério Eu não sabia que ele tava fazendo tutorial disso Você não entendeu nada Eu não entendi nada, mano Então é isso aí, rapaziada Pra vocês verem como Um pouquinho de complexidade Assim, só um pouquinho Nos seus livros Pode te ajudar muito A passar do seu marcador Ser um cara feliz Assistir Carrossel Fazer Carrossel Cirilo Maria Joaquina Todo mundo Obrigado mais uma vez Espero que vocês tenham gostado do vídeo Estamos juntos E é nóis Fuuu A dança do TikTok A dança do TikTok, ó Ó, ó, ó Foi Ixi, Maria É nóis